No campo onde foram preparadas as mais de 60 demonstrações feitas por parceiros da cooperativa, as mulheres puderam conhecer o que a evolução da tecnologia pode auxiliar no aumento da produtividade com mais qualidade no campo. Divididas em grupos, elas passaram o dia recebendo informações sobre as mais diversas culturas, com destaque para o soja e o milho e os insumos que fazem as plantas se desenvolverem. Curiosidades também para estudantes. Encontramos aqui as alunas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Agrícola de Clevelândia, Maísa Garcia e Paola Zardo. A tecnologia está tomando conta, então para nós essas visitas técnicas é muito importante. Ajuda na formação do colégio? Ajuda muito, muito. Como eu quero fazer veterinária, é sempre bom ficar aprendendo cada vez mais sobre a área e a agronomia principalmente, porque a agronomia e a veterinária sempre estão interligadas. O que mais chamou a atenção aqui? Eu gostei muito dos maquinários também, das plantações, achei muito legal. Dona Alzira Kozelinski vem todos os anos, sempre em busca de conhecimento para partilhar com a família. Eles se levantam, vão para a roça, depois vêm, vão conversando e a gente também participa da conversa deles. Da opinião da gente, né? E sempre aprendendo, no caso de dia de campo, leva mais conhecimento para casa. Leva, leva mais conhecimento para casa, né? Convida as vizinhas, os parentes e viemos aqui conhecer um pouco mais das coisas da cooper-tradição. Nos últimos anos, ou quem sabe nas últimas décadas, a mulher deixou de ocupar um lugar de submissão ou apenas de quadruvante do homem nos negócios, inclusive no agro. Nos últimos tempos, há muitas mulheres sendo líderes nas propriedades e comandando os negócios nas fazendas. O tema esteve na palestra de Alessandra de Cicino, engenheira agrônoma, especialista em gestão e agroinfluencer. Nós abordamos muito o protagonismo feminino e a importância das mulheres no contexto do agronegócio brasileiro, que é o Agro 4.0. Tanto das mulheres que já estão lá atuando, mas também nas novas gerações, pensando na sucessão que nós temos de toda essa juventude. E a participação e o protagonismo, ela tem sido fundamental, principalmente na gestão, na maior participação e na organização das propriedades rurais, nessa empresa familiar, principalmente quando a gente fala na cooperativa, nas cooperadas sendo mais atuantes. A palestrante falou ainda da evolução da agricultura até chegar ao chamado Agro 4.0. Nós trazemos a abordagem da agricultura, do agronegócio 4.0, devido à evolução que nós temos, desde quando o Brasil se tornou, de fato, de importador de alimentos para exportador de alimentos. E o 4.0, ele traz o presente, o momento que nós vivemos hoje. Com uma agricultura digital, com uma maior assertividade, com máquinas cada vez mais adaptadas para aumentarmos a demanda, a capacidade produtiva. Temos também toda a parte de agricultura de precisão, que tem buscado avançar ainda mais a nossa produtividade, também com sustentabilidade, porque a gente passa a sermos mais assertivos na produção de fato. Como agroinfluencer, Alessandra se dedica a desmistificar temas da área e a combater as fake news sobre o setor produtivo. Hoje nós sabemos o quanto a mídia, a internet, ela não filtra o tipo de notícias. Então, o nosso papel profissional é desmistificar, é mostrar o quanto o campo, o produtor rural, as cooperativas, todos que estão envolvidos, nós estamos comprometidos em produzir alimentos, ter a sustentabilidade do meio ambiente, ter todo um desenvolvimento social, onde nós estamos inseridos e, principalmente, combater as informações erradas, as fake news.